Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Variada Net, eu sou o Ariel do nosso canal e desde já já peço pra você curtir, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho pra receber as notificações E se você quer reer, cantou de uma música, divulgar o seu trabalho, deixe nos comentários que isso aí tá lendo com o maior satisfamento E antes de começar o vídeo, roda a vinheta E trago pra vocês mais um sou pesado, trago pra vocês mais um sou brabo da hora Nome da música, nome da música é Tá Bom Nome da música é Tá Bom com Scottie e Mitsu Mitsu, em 3, em 2 e em 1, só que antes 1 gole Um café E bora ouvir Buscando meu espaço Tá bom Eu sei que ela curte meu sol Baby, tô sempre na função Já que ela nasce com dó Buscando meu espaço Tá bom Tá bom A cada drag nova A carna subindo no meu bolso Essa mina me ama É que é jogado no jogo Ela me conhece Já faz ouvir Oi, 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 oi Gosta de voar Viajando a minha mão Eu e você Comprando uma emoção Oh, 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 oh Tá bom Eu sei que ela curte o meu sol Baby, tô sempre na função Já que eu nasce com dó Buscando meu espaço Tem muita gente ao seu redor E tá contigo na melhor Que reza pra te ver Só na pior Quando cê precisa Eles irão pôr Não basta só falar Enquanto uns viram a cara Eu sei quem vai tá lá Você é a luz, é força E pode tudo o que quiser Faz sua bagagem Veste o manto Nessa luta Cê tem que ter fé Tem que ter fé O tempo cura tudo Quando o tempo resolve passar Cara, maluco! Scotty e Mixo Que música é essa, maluco? Que som? Que levada, cara! Beat sensacional Não, maluco! Som da hora, cara! Uma vibe boa Uma energia, cara! Nossa, maluco do céu! Essa aí Já tá na minha playlist, maluco! Vai escutar Na sabera Rebaixado Com som tuchado Galera Som bravo Gostei da letra A batida do beat, cara! Sensacional! Galera, gostei Das duas vozes Se encaixaram perfeitamente, cara! Som sensacional! Não tem que dizer mais nada Só tem que dizer uma coisa Curta! Se inscreva Compartilhe Ative o sininho E vem fazer parte da gang De variados da net Se você quer fazer parte Curta, se inscreva Compartilhe E se você quer divulgar Se eu trabalho essa música Deixem nos comentários Que estarei trazendo Com maior satisfação Buscando trazer Com maior satisfação Se eu trabalho essa música Fique todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!